Todo mundo brincando, meu Deus! Está todo mundo brincando! Está todo brincando, né, mamãozinho? Já está todo mundo feliz! Fala, meu Deus! O que você está feliz? O que você está feliz? Eu estou feliz! Meu irmãozinho já está bem, papai! Meu irmãozinho já está bem! Já está bem, meu filho! Eu já estou feliz, papai! Que lençol horroroso, meu Deus! O seri corte, o Babá colocou! Gente, coisa linda! Gente, abstrai o lençol! Que a vovó forrou aqui, pelo amor de Deus Ai, de coisa bonita Tá feliz, né? Tá alegrinho Então já sarou, né? Ih, meu, tô feliz que meu amorzinho Já sarou do dodói Eu fico feliz, eu vou falar Tem uma palavrinha nova Qual palavrinha, meu amorzinho, vai parar? Qual palavrinha? Você tá falando também Tá todo mundo feliz, né? Já tá saradinho, logo, logo tem vídeo pra todo mundo Então, né? Que eu tô feliz, papai Já sarei Tô saradinho